Tava eu e o Jocinho, eu não vou falar pra aparecer Olha só, olha só, olha só De repente percebi, já tava encantado O quadro tá hipnotizando e o quadro hipnotizado Eu falei que tava bom, mas a língua vai melhorar Eu só tô com o que eu quero, é nesse fato Eu vou somar, 10 minutos de ideia Já já abraçou, foi aí que eu seria cair Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, que gosta, ela me fascina De frente ela me deixa louco, que gosta, ela me fascina Eu nunca vi ninguém dançando como essa mina Eu nunca vi nenhuma dança como essa mina De frente ela me deixa louco, que gosta, ela me fascina E em frente ela me deixa louca E eu tava eu e o jazinho Eu tava eu e o jazinho Eu tava eu e o jazinho Eu tava eu e o jazinho